Música Meu amigo, que buraqueira! Música 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 A câmera desligou sozinho, chacoalhando aqui com a buraqueira, meus amigos Da Fernão Dias aqui, cortando Belo Horizonte, anel viário Música Quando eu vi, ó a estação São Gabriel Olha aí o trem, o trenzão aí do Belo Horizonte Meu, pensei que ia pegar tudo isso aqui travado Eu vi no Antimorari Uma e quarenta, treze horas e quarenta da tarde O outro lado também tá legal Uma sexta-feira, tá ótimo Olá, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília Anel viário Bora que bora, meus amigos Os caras vão jogando o carro aqui, não é o que eu te falar Sendo que tem três faixas Se não tivesse, mas tem a terceira parte Meus amigos, tô tentando gravar aqui pra vocês que eu tô de olho no trânsito e no GPS Tomei um golpe, meus amigos, tomei um golpe Tomei um golpe, o título desse vídeo aí é Tomei um golpe Fui renovar minha carta na minha saudosa e linda em Bungaçu City Mas não é porque é uma cidade pequena Que tamo livre de golpista, de pessoas de maínda ali, né Aí dei entrada lá no meu exame toxicológico pra renovar Aí fiz o exame, paguei quase duzentos reais Bem antes do carnaval, né Já pra poder dar tempo de habilitar De renovar a carta sem ter dor de cabeça Ó, parada arrepentinho na frente aí, ó E o cara deu... Travou todas Quando a escola é demais, o santo desconfia Ó, Pampulha, esquerda, Mineirão A direita, na verdade, próxima saída, aeroporto Aeroporto Internacional Aí dei entrada bem antes do carnaval Pra poder habilitação Dá tempo de sair, né Porque agora Eu tô nos 30 dias e ela vence agora amanhã, sábado, é hoje Depois disso eu não posso mais trabalhar Porque eu praticamente tô sem habilitação E tomei um golpe lá pra ficar esperto Aí como eu falei pra vocês Eu dei entrada Bem antes do carnaval, né Eu sei que o exame era pra ficar pronto na semana do carnaval Mas aí como deu o carnaval Aí eu fui lá buscar o exame Como era a semana do carnaval lá Quarta de cinzas e tal Falei, o cara emendou, né Não veio trabalhar Aí beleza Eu fui na outra semana Aí quando eu cheguei lá Aonde eu fiz o exame Tava simplesmente fechado Com placa de aluga-se E tudo mais Aí, né Já começou Já bati aquele desespero Aí ao lado Onde eu fiz esse exame Tem um pouco a tempo Da cidade de Imbuguaçu Aí eu fui lá no Detran Pedir pra moça consultar pra mim Pedir pra ela consultar Se o rapaz primeiro tinha dado a entrada no meu No meu toxicológico Aí ela gentilmente foi lá Consultou no Detran mesmo O rapaz não tinha dado nem entrada E se ele tivesse dado a entrada Eu ia Ver um jeito de imprimir, né O exame, ver o laboratório aí Mas ele não deu nem entrada Aí tive que fazer tudo de novo Meus amigos O toxicológico Paguei quase 200 reais 180 eu paguei lá Aí eu fui na autoescola No despachante Ela me indicou Um credenciado Com segurança E fiz Ainda paguei mais barato 150 Mas tive que pagar Do mesmo jeito Aí fui atrás De um despachante Pra poder agilizar Minha carta, né Que nem eu falei pra vocês Eu tô nos 30 dias Da habilitação Teve Teve cliente que nem renovou Meu cadastro Esse ano Por causa da habilitação Vocês acreditam? Nem renovou Falou que eu tô com a habilitação vencida Vencida não tá, né Mas Ele falou que tá Eu vou discutir Meu Alguma coisa aqui Que ali tá andando Ali pra frente Tá andando Aí procurei Um despachante O despachante me cobrou Mil reais Tudo isso Pra poder agilizar Minha carta E eu E eu Essa semana que vem Tô de folga Forçada Férias forçadas Eu não posso trabalhar Sem carta E também nem vou, né E aí Buraco aqui Buraco aqui É brabo, hein Meu Deus E agora tá andando aqui Olha lá Olha lá no fundo lá Belo Horizonte Olha lá o fundo Vamos ver se dá pra ver Largo da Pampulha Aeroporto Mineirão A placa tá falando Que é tudo Nesses lados aí Não vai dar pra ver não A câmera tá bem Bem pequenininha Aí nessa Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Do exame Do exame Que eu paguei O dinheiro ficou fora E agora Não vou poder trabalhar Porque a carta tá vencida É mole, meus amigos Eric Veio de guerra Aqui Caí num golpe desse Se eu tivesse consultado O despachante Ou a escola Antes Não teria caído Mas não consultei Eu passaria direto Na rua Ali tá lá Exame da psicológica Exame da psicológica Aí quando eu vou fazer O cara fecha Vai embora Pega o dinheiro E some Dizem que esse pilanca Tá lá pro lado A tapicerica Né Agora que eu vou ter Uns dias aí De férias forçadas Quem sabe Eu não posso A tapicerica Atrás desse Maledito Malfeitor Pilantra Sapato Sem vergonha E tamo aqui Gravando um pouquinho De Belo Horizonte Pra vocês Anel Viário BR381 Eu conheço Como Fernão Dias Próxima saída São Paulo 8KM E bora que bora Valeu meus amigos Obrigado por me acompanhar Até aqui Muito obrigado Não vou entrar pra dentro Ao Seasa O Seasa é em frente Lúdima